Uma operação antidrogas realizada pela Polícia Militar na cidade de Caratinga terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Olha a tantão de coisa que foi apreendida lá. A ação resultou também na apreensão de diversos materiais ilícitos, barras, tabletes e buchas de maconha, pedras de crack, pinos de cocaína, balanço de precisão, diversos pinos vazios, e tem uma quantia de dinheiro também lá, né? É até moeda lá. É. Meu Deus do céu. Isso é lá em Caratinga. Mas não é só em Caratinga não.